Música No último domingo, milhões de estudantes realizaram o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A cidade de Cabo Frio recebeu cerca de 5.609 inscritos, o maior número entre todas as cidades da região dos Lagos. O ministro da Educação, Camilo Santana, comentou sobre um aumento no número de inscritos durante uma coletiva de imprensa em Brasília. Tivemos vários municípios, vários estados com um percentual que quase que dobrou. Então municípios com 59% passou para 90%, municípios com 52% como o Pará passou para 100%, praticamente dobrando. A gente considera que foi um grande salto importante para esse Enem em 2024. Além de todo esforço e dedicação nos dois dias de prova do Enem, os alunos também comentaram sobre a expectativa de entrar para a universidade. Desafiador, porque é bem cansativo a prova, ficar 5 horas e meia, 5 horas aí fazendo, é bem cansativo. E eu espero passar na faculdade aí para o ensino superior de economia, que é meu sonho, e pretendo aí tirar uma boa nota. Achei fácil no primeiro dia, a linguagem é a minha, que eu sinto mais intimidade. E no segundo dia, eu me senti um pouco mais nervoso, que eu tinha exatos, aí me atrapalhou um pouco. Aí eu espero para o futuro fazer o UFRJ. Aí eu consegui passar. Sou de humanas, né, e eu achei essa prova bem, de matemática hoje, bem mais complicada do que a de humanas. Mas assim, o futuro, a gente gosta de falar que o futuro a Deus pertence, né. Então, assim, cada um dê o seu melhor e que assim Deus possa fazer o que ele está proposto a fazer. Só fiz, assim, joguei para Deus. Aí eu fui fazendo, coisando assim, cartão, pá. Então assim, sobrou muito tempo. Eu fiquei desde 4 e meia fazendo nada, olhando para o céu, assim, pá. Então eu estava doidinha para acabar. E eu espero que eu consiga uma nota legal, porque eu quero, na verdade, passar para o IFE. Então tem uma prova que eu vou fazer, pá. O ENEM é mais para poder testar e eu quero fazer gastronomia. Então eu espero que dê certo esse futuro, assim, eu estou esperando algo bom. E o ENEM é bom para você poder abrir oportunidades, né. É uma nota bacana que você vai tirar se você realmente se esforçar. Eu acho que é isso, assim, eu espero que dê certo.